Olá, queridos irmãos, estamos aqui gravando aqui no improviso para deixar vocês a par de algumas notícias sobre o presidente Donald Trump, o ex-presidente Donald Trump. Nós sabemos que existe uma forte movimentação para fazer com que esse homem seja visto como um escolhido de Deus. Existem até vídeos que estão sendo divulgados nos Estados Unidos colocando Donald Trump como o ungido, o escolhido de Deus. Também um grupo de judeus em Israel, alguns anos atrás, quando ele foi presidente dos Estados Unidos, imprimiram uma moeda de ouro e nessa moeda de ouro tinha o rosto dele, mostrando o rosto ali de Trump e também a figura de Cyrus, do rei Cyrus, comparando ali o Trump como um grande libertador de Israel. Existe uma forte campanha dos conservadores com relação à candidatura desse homem, colocando o Trump como um ungido de Deus. Existem realmente um vídeo assustador que nos explica, nos mostra que Deus escolheu Trump para essa hora, para esse momento. Também foi feita associações com a figura de Donald Trump com a figura de um personagem da história chamado Constantino. E nós sabemos quem Constantino representou no passado, um homem que estabeleceu por lei a guarda do domingo, como um dia sagrado, onde todas as pessoas eram obrigadas a descansar nesse dia. Tudo isso, queridos, está sendo associado com a imagem do ex-presidente Donald Trump. Ele está muito bem nas pesquisas. Algumas pesquisas estão dando 5% à frente do seu opositor, outras pesquisas 7% à frente do seu opositor. Tudo indica, até agora, possivelmente, que ele ganharia as eleições. Nós não sabemos. O que sabemos é que realmente estão todos olhando para Trump como um grande libertador, ungido, escolhido. E nós vamos deixar aqui para vocês um vídeo explicativo, mostrando para vocês como o Trump está sendo olhado como uma pessoa ungida, enviada de Deus para resolver os problemas do mundo. Alguns políticos de outros países estão dizendo que para ter paz no mundo, somente se o presidente Donald Trump for escolhido para ser o presidente, o novo presidente dos Estados Unidos. Nós vamos deixar esse vídeo, eu quero que você assista. O que você assiste? A gente olha para o Messias. Eles estão olhando para o King. Eles estão olhando para o political leader. As a matter of fact, Messias to them means the anointed one, e it goes back to the ancient days when they would anoint a king and recognize him as this is the man that God sent. They're looking at Donald Trump. One of the rabbis illustrated how his name in the gematria, the numerology of his name actually means Messiah. There could be a few rabbis there that think he's the Messiah. The other third key is he has to be of the Davidic dynasty. He has to be of the Davidic bloodline. And there is an effort right now to go back through the European monarchy, cousins of President Donald Trump to show that his bloodline goes back to the Davidic dynasty. Now, why are these efforts underway? I'm just saying there's something very strange here that's going on. And everything I'm saying can be verified. Multiple news agencies, the Jerusalem Post, Breaking Israel News, they're all talking about this right now. So, they too believe that we are in the end times. They too believe that the Messiah is about to appear. We would say the second coming is about to happen, but their Messiah is going to be a false Messiah. He's going to be the Antichrist. E para fechar esse vídeo, eu quero deixar para vocês a história de um sonho que me foi enviado, um sonho de um grande amigo meu, o Túlio. O Túlio é de Porto Seguro e ele teve um sonho intrigante. Eu quero falar para vocês, o sonho que ele teve, ele viu a imagem de uma cidade linda, uma cidade com ruas de ouro e viu anjos gloriosos e tinha um anjo perto dele. E ele falou que seria tudo aquilo que ele estava vendo. Ele viu uma figura, eu estou resumindo aqui o sonho, ele viu uma figura de um homem de branco, com barbas brancas, uma figura gloriosa. E ele se aproximou dessa figura, desse personagem que ele viu ali no sonho. E o anjo disse que ele tinha uma mensagem para dar para o Túlio. Então o Túlio perguntou que mensagem era aquela. Aquele homem não quis falar primeiramente. Aquele ser esplendoroso, naquela cidade gloriosa, naquela cidade de ruas de ouro. Mas permitiu por um momento então que ele soubesse o que estava ali para acontecer. Então ele viu uma cena de um homem muito semelhante, é o presidente Donald Trump, assinando um acordo com um homem vestido de preto e com aparência tremendamente maligna. Esse sonho mostrou o presidente Donald Trump fazendo um acordo ali com aquele ser, um ser de aparência maligna. E o ser de aparência maligna apertou as mãos dele, porque ali um acordo foi feito, um acordo foi estabelecido. Muitas coisas estão acontecendo, nós aqui nesse vídeo não queremos insinuar nada, não queremos falar que nada vai acontecer. Nós temos que observar tudo e de tudo tirar realmente o que é bom. Que o Senhor te fortaleça nesses dias. Quero também aproveitar esse vídeo para pedir oração. Satanás deseja destruir aqueles que passam a mensagem e quando ele não consegue, ele tenta destruir os parentes, a esposa, os filhos. E eu quero aqui pedir oração porque nós estamos passando por uma fase muito difícil, uma fase de grande provação, uma fase que envolve também a saúde de todos nós. Eu quero realmente pedir que vocês orem pela minha família. E por favor escrevam aqui o seu pedido de oração para que eu possa estar intercedendo por você. Muitos dias sem gravar, as provas são muito pesadas, muito fortes, mas em tudo o Senhor nos fortalece, em tudo o Senhor nos ajuda, em tudo o Senhor tem sido a nossa rocha. E é Ele que tem sido a sua rocha também, porque nós sabemos que temos a sua companhia garantida conosco. Ele disse, eu habito num alto e santo lugar, mas eu habito com contrito e com aflito. Então Ele está com você também, você que está passando a grandes provas nesse momento. Deus te abençoe, que os seus olhos estejam fixos nas profecias, fixos em Jesus Cristo, que os pés estejam no chão e que nós possamos também olhar para o céu e contemplar esse espaço que será tomado por anjos. E veremos a glória de Jesus muito em breve, porque aquele que vem virá e não tardará. Glória a Deus, aleluia. Estejamos firmes no Senhor. Grande abraço a todos, em nome de Jesus. Maranata, o Senhor logo vem. Maranata, o Senhor logo vem.